Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E antes de começar o vídeo aqui, vocês já devem ter lido aí o tema, o título Vão lá na minha página facebook.com.br Gudu Oficial e dê um curtir na página E depois vocês vão ali no meu canal, se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia Youtube.com.br Gudu Oficial, tudo junto, beleza? Ou pesquisa lá no Youtube por Gudu Oficial E clicando na lupinha você vai achar esse canal aqui, vai ter eu de óculos escuro, etc, etc E você vai clicar aqui em inscrever-se, depois você vai clicar nessa rodinha E você vai salvar e vai deixar para as configurações aí que você quer receber no feed de notícia, beleza? Bom, esse daqui é só mais um adendo, é um vídeo bem rápido explicando aqui que o caminho do céu Ele realmente não reseta mais, mas você pode ficar clicando em procurar mesmo Que já tenha atacado o último boss aqui e fechado o piso, o piso estiver completo, galera Que daí você vai ter chances de pegar ou de choque ou de água e ali os outros prêmios Ao invés de você ter o chifre, certo? Eu tinha feito essa parte aqui, foi um pouco errado Eu descobri isso ontem, enquanto eu fiz aqui nessa parte Você clicando em procurar, se você clicar aqui mesmo, que tem aqui já para você desafiar Que lhe aparece um ícone aqui do lado direito, aqui em cima Você pode sim continuar clicando em procurar dentro daquele piso Porque às vezes você não vai conseguir passar do chefão E como consequência é óbvio que vai ter o prêmio aqui ou da escuridão, né? Ou de vento ou de fogo para você pegar o teu negócio Aqui também você pode voltar nesses pisos, mas como eles já estão completos É só você clicou em procurar, cara, você já vai perder a energia aqui E já vai seguir o baile ali e tudo mais, certo? Então, esse vídeo é isso mesmo Eu vou deixar aqui gravando agora, fazendo alguns pisos aqui Tentando baixar um piso que eu achei um pouco difícil de estar passando Vamos ver, uma coisa que eu senti dificuldade, não sei se essa seria a palavra certa Ou que eu vi de errado É que antes você podia guardar um pouco de fúria para o próximo piso E agora você entra com a fúria zerada Isso eu achei um pouco ruim do novo caminho do céu Vocês vão ver aqui que minha fúria está zerada E está tudo aqui zerado o despertamento Então, mesmo sendo no último chefão Ficou o piso mais difícil por conta disso Certo? Infelizmente, cara E como agora você não tem que mais abrir chifre Você tem que ficar vindo aqui e clicar em procurar Essa é a parte que eu achei um pouco... É... um saco Né? Desculpa aí o palavreado Mas eu achei ruim Isso ter acontecido aqui Ó, deu aqui Né? Já era Vamos ver se eu consigo passar desse desafio Passando ou não Vamos ver aí o que que acontece É... essa sombra de Balrog é um personagem difícil Se eu não me engano eu estou aqui É... nos personagens de luz Ó, ela já... ela vai dando sempre hit kill, cara Isso eu acho muito ruim, muito difícil, muito chato Pra falar bem a verdade pra vocês Mas vamos aí, né? Vamos ver o que que... O que que eu posso estar tentando aqui exterminar Uma pequena vantagem é que você pode ter essas runas aqui, ó Que você fica, né? Mais 200% de anti-resistência Chama da fúria Ou você se curar Como eu tomei hit kill praticamente Não vai ter muito o que fazer Eu tomei um especial ali da... Da sombra do Balrog É... esse é um personagem que eu achei bem difícil também Tanto... é... no Gudu quanto na Missa Ó, simplesmente volta do zero, né? Então... eu vou ver aí se eu consigo mostrar pra vocês Tentar startar aí pra vocês, ó Deu especial Fudeu, já era Então vai muito dar sorte E agora eu posso continuar procurando Ou clicar aqui em desafiar Ou simplesmente voltar E... é... passar pro próximo piso Também tem... tem essa questão aqui Essa... essa questão relativa Eu posso vir aqui Já que eu não passei aquele outro piso lá Porque só falta o boss Eu posso continuar procurando por aqui Porque aquela sombra de Balrog é muito difícil Certo? Mais movimentos Já que uma coisa assim É... se você atacar O boss vai comer a tua energia Você clica aqui, ó E você não consegue, né? Abrir mais Você tem que clicar ou nos botões do desafio Ou no procurar Vamos lá Desafiar, ó Tem 380 de energia Vamos ver se essa energia aqui Se ela vai... é... ser benéfica Ou não Pra questão de eu poder matar esse... 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 esse boss aqui Vamos ver Vamos ver Tinha... né? Vamos ver se ela... se mesmo eu desafiando Se a energia é... ela... ela gasta Ela inválida ou alguma coisa do gênero Ó... é só dano, dano Agora a princípio é pra ela bater em mim Né? Ela vai dar o especial Vamos ver Ó lá, deu especial Deu hit kill Toda hora ela bate com o especial em alguém que tiver atrás Então eu posso tá mudando e tomando dano na frente Ou usando essa habilidade aqui Ou ainda tentando usar a flecha explosiva, galera Certo? Enquanto isso, nesse daqui eu vou continuar... é... procurando aqui É... tem um aqui que eu preciso arrumar as habilidades, né? Vamos ver se dá certo Deixa eu tirar aqui e colocar essas outras habilidades Puxar uma outra... uma outra runa aqui de cura E vamos lá continuar procurando Certo? Ó... morreu Não tem muito o que fazer mesmo Já tava... já tava condenado Né? E... Deixa eu ver aqui se tem alguma habilidade Beleza? As habilidades aqui a princípio estão certas Então vamos voltar, ó... Foi o... foi o negócio lá, ó... Acabou gastando, né? Ó... 360 Vou desafiar de volta Vamos lá Vamos ver até conseguir passar esse piso aqui pra Miss, cara Vamos ver se eu tenho as manhas aí Tem que pegar a fúria suficiente pra poder usar aqui A flecha explosiva Mas eu tô sempre ruim, né? Porque ela me dá... me dá esse dano... Esse dano a mais Ou eu poderia tá usando aqui Antirresistência de 200% Que só tem um A Miss não tá muito boa nessa... Nesse aspecto Vamos ver aí, ó... Agora ela se fudeu Porque ela usou no comecinho lá, ó... Pegou no outro personagem Agora já era Agora eu vou conseguir... Passar desse personagem aqui Se bem... É... que tem outro... Outra questão também, galera É... eu posso tá usando aqui um patch É... de luz Ao qual eu não... nesse momento aqui eu não vou tá utilizando Acho que talvez no próximo ali Fica mais... Adequado eu tá usufruindo desse patch de luz Pra mostrar pra vocês É... Com essa questão Do... Do dano, né? Que ela simplesmente... Bom... Aí vai, mata, 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 mata Beleza! Consegui matar Porque ela era um bicho de luz, então Se eu venho com um patch de luz Eu tenho mais defesa pra aguentar essa pancada dela, certo? Aí, ó... Tá aí, ó... Ganhei a lágrima Ganhei as duas camisas Difícil de passar um pouco Né? É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Proteção na batalha, ó Antiluz eu tenho 1100 E de Antiscuridão eu tenho 1255 de defesa Eu poderia com outro patch ali Ter simplesmente pego 1255 de luz Porque era só... É... Encarnar aqui Outro personagem, né? Outro Enjar Aí vocês podem tá falando Ah, mas como que você tem tudo isso de defesa? Bom, pessoal Ah... Eu acabei upando aqui As habilidades do meu... Da minha arqueira No outro vídeo passado Como eu mostrei pra vocês Eu acabei fazendo a parte épica E abri... Eu vim aqui no épico, né? É óbvio É... O pay aqui E ele liberou... É... Essa parte aqui do... Das resistências Certo? Então eu vim aqui Coloquei luz, escuridão, choque Luz, escuridão, choque Luz, escuridão, choque E... Tudo que passou aqui Do... Do guardião Foi para o meu personagem Né? Como eu zelo um pouco mais Essa fica a dica pra vocês também Tá fazendo aí Como eu zelo um pouco mais pra... Pra... Pra antiluz e antiscuridão Porque eu quero Então acaba modificando Antiluz, 1100 Antixoque, 1115 Porque senão não faria sentido Ter todas essas defesas aqui Ah, mas quanto que muda, Gudu? Se você colocar um antixoque E um anti... Né? Uma resistência aqui Bom, galera Aqui eu não sei, ó Mas aqui tu tá dizendo, ó Deu mais 185 Mais zero, ó Antixoque mais zero Ah, mas e se eu trocar e não colocar nada? Dá pra tirar, ó? Não dá, entendeu? Vou colocar aqui, sei lá Vou colocar resistência de vento Né? Ó, antixoque O antixoque tá em quanto? Ó, 975 aqui na lateral Tão vendo aqui, ó Vamos ver se lá É, diminuiu Eu acho que eu tinha 1100, né? De resistência de... 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 De choque, ó Ainda tá a mesma coisa Não sei porque que não mudou Mas ainda tá a mesma coisa aqui, ó 1115 Ah, mas então Vamos tirar o patch lá Vamos descansar Beleza, vamos descansar E vamos voltar aqui Porque daí o patch tá sendo usado No teu Yanjar Mas não mudou muita coisa Tá a mesma... Tá a mesma 1115 Que seria Você tá usando o Yanjar É... Ó, sumiu aqui também Vamos ver se tava bugado Vamos ver, vamos ver Deixa eu voltar aqui nas proteções Ó, continua a mesma coisa Antixoque Mas acho que é por causa que aqui Deve ter dado algum buff Né? Aqui, ó Eu tenho bastante pedra de antixoque Então eu não sei porque que tá dando essa... Essa resistência do... Deu... Né? Enfim E aí vamos batalhar aqui Vamos colocar aqui o... O Hércules Vocês podem ver ali as resistências subindo Aqui na lateral Ó, já subiu aqui, ó Antiluz Lá, 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 lá Mas aqui no emblema da guarda Né? Ele já tá um pouquinho diferente Ó, vamos colocar aqui o antixoque de novo E não mudou nada Então eu vou ter que realmente upar Isso e eu acho que eu falei uma grande besteira Mas enfim É... Dá pra vocês É... Simplesmente repetirem Né? Ó, e gastou mais 20 Ou seja, também pra enfrentar o boss aqui no desafio Você... É... Pode enfrentar todos Antes você não conseguia passar É... Você não tinha isso daqui De prêmio, né? Mas agora você tem então Acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Que por mais que você tenha o desafio Aqui em cima do lado direito Você pode sim vir aqui É... Com essa energia Em vez de vir De pegar os chifres E não fazer nada Você ganha uma energia todo dia E você pode simplesmente Usar essa energia Pra fazer É... Repetidas vezes Então, desculpa aí Eu falei errado Naquele meu primeiro vídeo Então tá aí o método Pra você ficar clicando em procurar Mesmo tendo o boss aqui E você não aguentar A passar o chefão Etc, etc E... É isso, né? É mais difícil E é mais prático Fazer isso É... E não é, cara É bom que você Clica só num botão E você já vai pegando É... Prêmios aí Vai enfrentando o ladrão do tesouro É... Eu não sei que prêmio direito Que o ladrão do tesouro dá Mas vamos ver se ele dá alguma coisa Ó... Ah, ele dá As habilidades Ó... Caminho do céu Chamas da fúria Ele dá os buff aqui, ó Tão vendo aqui? Ele dá essas habilidades Pra você usar durante batalha Certo? Ó... Daí ganhei isso Pá, ó... Mais movimento Mais movimento Aí, ó... Dá dinheiro Coisas que antes, né? Era mais, ó... Deu pedra de energia 20 Porque eu pensei Ah, como que você vai fazer Pra ganhar pedra de energia Sendo que os boss estão presos E como eu tô fazendo O reino do vento Pode sim vir lágrima do vento Durante a... A parte da procura Certo? Então, mas Se você não conseguiu Passar do chefão Né? Por algum motivo Desconhecido Como eu vou tentar Fazer esse último chefão Aqui pra finalizar o vídeo Que já tá muito grande Tá aí o reset Clicando sempre Em procurar A... A falha é que você Não vem aqui com a fúria, né? Você vai ter que enfrentar O boss do zero Realmente você vai ter que ser Hyper muito forte Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Meu poder como é que tá Como é que tá Meu guardião É... Mas não muda, galera Ah... É ter... É ter aquele poder fixo Não o poder imaginário Né? Vamos aqui agora Vamos chegar no boss Chegamos no boss aqui Vamos... Vamos ver se eu consigo Usar aqui alguma habilidade Ó Vamos ver Tentar sempre usar A mesma... A mesma situação Né? Usar run Automático Ali Bacana Vamos ver se eu consigo Passar desse piso aqui Porcaria de bicho de vento Já deu um daniário Já vai levar Todas minhas tropas Porque infelizmente Eu não tenho Como tá usando A... A flecha A flecha explosiva Do nada Entendeu? Ah... Não sei se a parte Do... Da proteção natural É... Imune Não sei se essa é A... A questão certa A questão correta Né? Mas... O que que eu vejo Que acontece aqui É... Que alguns boss Vai ser muito difícil Geralmente o último boss Os boss de luz E... Os boss de... De escuridão Eles são os mais hardcore Mas se você aumenta Em 200% Aqui tua antirresistência Cara Esse buffzinho aqui Já vai te ajudar Pra cacete Tá ligado? Aí eu passei Já ganhei mais 300 Mais 20 Aí se eu quiser Continuar aqui Eu clico aqui Em procurar Desafiar É... Acho que não adianta Eu desafiar o mesmo Boss de novo Então eu não vou nem clicar Mas vocês podem Estar fazendo o teste Aí Por sua conta E risco Certo? Eu não sei porque Que eu consigo ter mais habilidade De jogar na minha própria conta Do que jogar na conta da Miss Cara Eu sempre me fodo É... Pra jogar na conta dela Ou o personagem dela Não... Não faz as coisas do jeito Que eu quero que faça Sabe? É meio complicado Entendeu? Mas tá aí O mesmo boss Vamos ver se eu consigo Passar de primeiro Aí eu finalizo o vídeo aqui E era isso que eu queria mostrar Pra vocês Certo? Que dá pra você Clicar em procurar Mesmo estando É... Nesse boss aqui Tá? Mesmo... Em vez de clicar Em desafiar Você clica no boss E já era Então não tem... Não tem segredo Eu vou fazer Nesse daqui do vento mesmo Se eu não morrer Tá dando um lag maroto Aqui Não sei porque Que tá dando essa porra Aí eu sempre falo Eu sempre quando eu jogo No... No personagem da Miss É foda Porque eu sempre Literalmente Me fodo Tá ligado? É muito complicado isso Vamos ver se eu consigo Passar essa porra aqui Beleza Por isso que eu peguei O pet do Hades Cara Bateu Voltou o dano E tipo Cara Volta 60% Do dano Convertido em vida Isso é... Ajuda pra caramba Isso é muito bom Olha Esse bufou aqui Caralho Ou mata Ou eu morro Beleza Já era E agora aparece Esse menos dano De resistência Menos 27 Não aparece o dano Que se dá Ou que você toma Do personagem Se eu quiser Aqui clicar em procurar Ele vai andar E vai dar um prêmio Pra mim Tá vendo? Então Mesmo finalizando o piso Você pode clicar em procurar Então essa Isso é o reset Que eu queria mostrar pra vocês Que eu acabei Pecando É da última vez lá Eu peço desculpa Mesmo pra vocês Aqui tem o 5 Número de pesquisa Máximo é mil Não sei o que é Esse número de pesquisas Aqui embaixo Mas fazer o que? Acho que é a quantidade De buf Que eu vou acumulando Eu não curto muito Ficar gastando buf Ou você pode até Economizar Ou gastar Por que isso? Porque quando você Tá com os buf Aqui em cima Ó O efeito do buf Diário é resetado Todo dia Você fica aqui Procurar Procurar Até você achar Algum buff E sei lá Faz 5 tentativas No boss Ou alguma coisa assim Então essa é outra dica Que eu dou Pro novo Caminho do céu Pra vocês Certo? Então é isso Muito obrigado galera Curtam Compartilhem esse vídeo Eu não estou fazendo Muito vídeo De Legend Online Por motivos particulares Meio sem tempo Ou meio porque Tipo Ah não existe Só Legend Online Pra jogar Existem outros jogos Legais aí Mas eu tenho que ter Tempo também As pessoas Tem que Sei lá Eu preciso de grana Entendeu? Então eu tenho Trabalhado aí muito Fazendo muita hora extra E é por isso Que não tem tantos vídeos Assim no canal novo Mas eu tento manter A frequência aí Sempre Por dia Ou por uma vez Na semana Sempre na quarta E no sábado Mas quando dá pra fazer Assim no sábado Ou no domingo Em vez de estar Estudando Ou aprimorando Meus conhecimentos Intelectuais Desenvolvendo algum jogo Infelizmente Estou aqui fazendo vídeo Se vai me levar Pra algum lugar Daqui 6 anos Eu não sei É isso Os 2 3 fãs aí Eu queria dar um salve Aí pra galera No final desse vídeo Principalmente É o Ardir Bardir E é o outro Fã ali De carteirinha Que sempre vem Conversar comigo Aqui na parte Do chat Do mensagem Eles sempre estão acompanhando Desde a época Do Good Gamer Talvez eu faça Um especial aí De 5 mil 10 mil inscritos Certo E se inscreve aí No canal Vocês ajudam muito E principalmente Curtam a página Lá no Facebook Agora também Eu tenho aí Um Instagram Pra quem não conhece Instagram.com Barra Guduoficial Também Mas o Instagram Acho que dá pra mudar Eu não sei Tá essa fotinha minha Aqui dando risada Eu tô tentando Postar fotos E manter o Instagram Mas meio que Não dá certo Eu não consigo muito Então se quiser Seguir lá pelo Instagram Vai lá Segue Clica Não sei como é que funciona Eu só posto lá Raramente Tem nove publicações É bem pouquinho E também eu tenho O Twitter Algumas pessoas me seguem Direto no Twitter Certo É a mesma coisa Gudu Underline Oficial Porque o Gudu Oficial Já tinha alguém usando Mas ficou ali Arroba Gudu Underline Oficial Pra vocês encontrarem Temos aí 52 seguidores Eu sempre posto Os vídeos replicados Pra cá Então É muito tranquilo É muito simples Pra você que gosta De Twitter O Youtube já joga Já tem esse negócio Pra mandar aqui Eu não mando muito mexer Eu tô bem perdido Aqui na verdade Eu não sei se é notificações Se é mensagens Início Eu não sei mexer muito bem No Twitter Cara Eu sou bem ruimzão No Twitter mesmo Deixa eu tentar Aqui ó Beleza Aí ó É mais ou menos isso Gostei ali da parte Do cartoon Alguma coisa Cartoons Avatar Faça o seu desenho Retagre o seu perfil Blá 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 É Bom Não sei Isso eu tava procurando Esse tempo atrás Pra mim fazer um Cartoon meu Vamos ver aí O que que dá Eu corto um Conversion Mas Enfim Achei bem legal Vamos ver O que que O que que dá pra fazer Bom Enfim Acho que tem que pagar Pelo que tá O que que tá escrito aqui É gratuito Blá 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 Bom Não vou instalar Porque vai que Que dá B.O. Mas enfim É cartoon Alguma coisa Cartoon face Sei lá Bom Acho que é só Eu clicar aqui Vai tá aqui Minhas postagens Ó Adicionei o novo vídeo Playlist É geralmente É isso que eu posto Eu não uso muito Twitter O Twitter é só Pra divulgar mais Meu canal Então Se vocês Tweetarem alguma coisa Eu vou ver raramente Mas utilizem Sigam lá É isso É Aqui na parte do Devo mandar um salve Aqui porque eu nunca Mando salve Pra galera Eu tenho que lembrar Onde é Porque faz tanto tempo Que eu não faço Vamos ver se eu consigo Lembrar aqui A parte dos inscritos Que se inscreve no canal E compartilham Tá Publicamente Entendeu Então tá aí Cada um dia Cada dois dias Sempre tem um ou dois inscritos Eu agradeço muito Um salve aí Pro Douglas Pro Juliano Eu vou deixar passando Aqui não vou falar O nome de todo mundo Mas um salve Pra essa galera Que tá aparecendo aí Um abraço Obrigado Por vocês estarem Fazendo parte De mais um canal Que é o Gudu Oficial É pro pessoal Que veio e se inscreveu Desde a época Do Gudu Gamer Quando tinha os 5 mil inscritos Certo Vou passar um pouco Mais rápido aqui Porque é muita gente E quando tiver 5 mil aí Vamos ver se dá sorte De ser o inscrito De 5 mil Mas também Lembrando que O inscrito mais antigo Do canal também Eu vou considerar aí O primeiro inscrito Segundo inscrito Os dez primeiros aí Eu vou mostrar aqui Pra vocês Quem será que foi Porque às vezes O cara quer ser o 5 mil Acaba se desinscrevendo Né Mas às vezes Ah O de número 500 Ah vamos pegar ali Mais ou menos Qual que é qual Etc Etc Talvez um dia Inventem uma ferramenta Pra inscritos Do Youtube Você quer lá Ah eu vou sortear aqui O inscrito de número 600 O inscrito de número 1 milhão 450 mil Né Pra ter chance De todo mundo aí Os 50 primeiros inscritos Os 100 primeiros inscritos Os 5 mil primeiros inscritos Né Fazer alguns sorteios aí Futuramente Certo É Bom Vou terminar de carregar Eu sei que muita gente Já nem chegou nessa parte Do vídeo aqui Ficou gigantesco Lembrando Antigamente Como é que eu fazia Meus vídeos De The Legend Online Tá aí O Ramon Busy Sugar Ray Run João Carlos Rio Monk Grande Rio Monk Um abraço O Alisson Vieira O Igor Bastos Né Tá aqui Os primeiros inscritos do canal 1 2 3 4 5 6 7 Perumel 8 9 E 10 Com o Valgir Batista Raimundo Naruto Shippurin Cristina Lima Espero que esse pessoal Participe ainda hoje Não só fiquem inscritos Mas dê alguns comentários Compartilhem principalmente É Os vídeos ali A Stock Mix também É Cristian Amorim Yuri Felipe Durval Esse pessoal aí Que foram os 50 primeiros inscritos aí Eu espero que eles Continuem aí Assistindo os vídeos Principalmente compartilhando Né E façam parte aí Desse novo canal Do Oficial Galera Beleza Um forte abraço Pra todo mundo E agora realmente Eu fui